Olá malta, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Então, nós este fim de semana vamos fazer uma pequena road trip aqui por esta zona de França. Nós vamos sair às 7 de casa, que é quando a minha mãe sai de trabalho e vamos para a casa do meu tio, que é mais ou menos a duas horas daqui. Nós vamos ficar a dormir em casa do meu tio duas noites, porque como eu estava a dizer, nós hoje vamos para lá. Saímos aqui às 7, vamos chegar lá mais ou menos às 9, por volta das 9 e depois amanhã vamos acordar super cedo e vamos para a outra cidade, que é mais ou menos a duas horas da casa dele. Acho que foi a que a minha mãe me explicou, mais ou menos. Entretanto, é 1h20 e qualquer coisa. Eu depois tenho que sair de casa por volta das 4h e 1h15, mais ou menos, e vou buscar o meu irmão à escola. Então, até lá, eu quero fazer isto e se, entretanto, não chover, eu estava a pensar gravar outro vídeo que implicaria eu ter de sair de casa, mas acho que eu vou gravar só para a próxima e vou agora também fazer o meu calendário deste mês, que eu gosto de deixar tudo organizadinho. E este mês é um mês muito top para mim, porque é o mês do aniversário e é o mês que eu vou fazer uma cena espetacular, que eu ainda não vos posso contar, mas vai sair vídeo aqui no canal. Provavelmente, em relação a essa coisa, o vídeo vai sair no primeiro dia de junho. Mas vai ser um mês muito incrível para mim. Eu adoro fazer anos e também é o aniversário do meu irmão. E eu, para a semana, volto para Portugal e depois volto outra vez para aqui, para a França, ainda no mês de Maio, passar o meu aniversário. Então vai ser um mês muito fixe para mim e eu adoro, 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 adoro. Por isso é isso, vou organizar o meu calendário aqui, porque eu gosto de ter tudo escrito. Já organizei aqui mais ou menos as coisas. Então, aqui tenho o meu computador e aqui dentro tenho alguns cabos que preciso, carregador telemóvel, o cabo USB da máquina, tenho a ventrinha de computador que não vou levar, porque não vale a pena, não vou estar muito tempo no computador, é só para desvaziar o telemóvel e a máquina. Aqui tenho o tal calendário que andei a fazer de Maio, mas que tem coisas por cima para vocês não verem. Isto aqui é para um vídeo, mas eu não sei se já saiu ou não, se já tiver saído, entretanto, vou deixar o link aqui em cima e se não tiver saído é porque vai ser um dos próximos vídeos. Aqui tenho maquilhagem, maquilhagem, cinto, brincos, pijama, falta a minha camisola de pijama, roupa interior, carregador. Entretanto, eu decidi que quero levar estas calças porque eu gosto muito destas calças honestamente e elas são muito fixas para ir fazer caminhadas e amanhã vai ser um longo dia, então quero estar com umas calças largas, confortáveis e vou levar também esta camisola que é preta também e fica muito bem com estas calças. Vou levar sapatilhas e é isso, e vou levar aqueles brincos para dar um toquezinho. Aqueles são comprimidos, malta, sou uma velhinha, há uns comprimidos que eu tenho que tomar todos os dias. Eu tomo, claro que não, mas faz de conta e vai ser isto que eu vou levar. Entretanto, são 6h10, mais ou menos, 6h15, talvez, ou até 6h30, não sei, eu estou um bocadinho perdida no tempo. Ok, são 6h15 e daqui por um bocado nós saímos, estamos à espera que minha mãe chegue de trabalho, meu pai já chegou de trabalho, nós fomos buscar o meu irmão à escola, fomos ao dentista e agora chegamos. Vim buscar agora a escova dos dentes que me tinha esquecido e vou levar a minha Colgate Maxite One, que é a minha pasta de dentes, aliás, favorita, gosto muito. Vamos agora sair de casa. São 9h51, faltam 10 minutos para as 10h e nós estamos em Boa. Bem, malta, há sensivelmente uns minutos atrás, são 10h02 agora, eu disse-vos que provavelmente nós já estávamos a chegar, mas o que aconteceu foi que nós nos perdemos no caminho, nós íamos para a casa do meu tio que vive cá também e ele agora vem cá ter connosco ao caminho, nós encontramos aqui umas bombas de gasolina que por acaso estão fechadas e ele vem cá ter connosco ao caminho e ainda bem, porque nós não estávamos a dar com o caminho, eu não cabia a casa dele e os meus pais vieram cá uma vez, eu acho, mas eles não estão a conseguir dar com o caminho, é um bocadinho assim meio complicado, então pronto, nós ligamos e ele vem cá ter connosco, já são 10h, estou a ficar cheio de fome. Bom dia, malta, hoje é sábado, já fiz aqui a minha cama, porque hoje a minha cama foi um belo sofá esta noite e dormi muito bem, dormi pouco, mas dormi bem, já me maquilhei, já estou vestida, eu vesti esta camisola que ela é assim com risquinhas e vesti estas calças que eu curto boé, que são aquelas muito largas e estou pronta para ir, são 9 da manhã, nós acordamos por volta das 8 menos 1 quarto para não ter como arranjar à pressa e assim, eu não gosto nada de me arranjar à pressa. Nós já estamos no carro, nós estamos agora a ir para Lourdes, mas o tempo aqui está uma porcaria, está assim um bocadinho encoberto e é provável que chova, mas esperamos que pronto, enfim, melhore ao longo do dia para podermos aproveitar mais. Fizemos aqui uma pequena paragem numa loja para tentar achar uma peça para o adaptador do meu carregador, do computador, nossa, tanta coisa terminada em ouro, mas não conseguimos arranjar, a senhora disse que não mente, provavelmente vou ter que comprar um carregador inteiro, mas eu queria mesmo tentar tratar disso este fim de semana e não só quando chegasse a Portugal, porque senão só íamos ter vídeos daqui a uma semana e eu quero publicar muitos vídeos este mês e não quero perder esta primeira semana basicamente, por isso não sei ainda, ainda estou a pensar. Ainda estamos a ver como é que vamos fazer, ainda não sabemos, mas depois, entretanto, quando eu resolver esse problema eu partilho com o Bosco. Já chegamos a Lourdes e ainda estivemos aqui um bocadinho às voltas até arranjar estacionamento, e acabamos por vir para aqui, para um parque de estacionamento. Por aqui tem um boi de lojinhas e aqui também, deste lado. Nós visitamos agora algumas capelas e vamos fazer este percurso, estou até lá cima, eu não sei até onde é que isto vai dar, não sei, é tão bonito, olha, tem sido os mesmos giros. Este percurso é todo a subir e eu vejo comigo e olha, tem uma vista mesmo girada aqui de cima, porque dá para ver tudo, inclusive esta pestezinha linda. as rochas aqui estão todas escritas, com pessoas que vieram aqui e assinaram, e isto é basicamente no meio, não nada é mesmo girada. Olá Francisco, tu estás a dizer olá para o meu vlog e eu vou dizer olá para o teu vlog. No ano passado eu fiz um intra-rail em Portugal com umas amigas minhas, nós fomos a Lisboa, a Sintra e por aí adiante, e isto, o facto de estarmos a subir, isto parece que é normal, mas não estamos a subir, estava a fazer lembrar Boé a Quinta da Regaleira e também por causa de ser assim, cheio de espaços verdes à volta, estava a fazer lembrar Boé isso e foi muito bonito mesmo. Tantas voltinhas que nós demos e viemos ter ao mesmo sítio. Olhem que rio tão bonito, a água parece umas manzãzinhas a ver daqui. Que fofo! E aqui tem isto que eu não sei o que é que é. Eu adoro estas partes assim, estas zonas mais verdes que eu mesmo fiz. E gostei imenso do facto de ter aqui as árvores, que giro. E eles estão todos ali ao fundo, eu estou para trás. Aqui tem esta croa, tem esta igreja, catedral, não sei como é que se diz, mas também já fomos lá, isto é mesmo pinto. Deve ser para aí meio-dia e eu estou cheia de fome já. Mas pronto, agora vou aproveitar um bocadinho para falar convosco enquanto eles estão ali à frente. Mas o meu irmão já vem aí, eu sei que ele vem. E isto é mesmo muito giro, a sério, muito bonito. Tirei umas fotografias muito fixe, mas eu não tenho aparecido nas fotografias porque... Enfim, eu não quero estar a parar toda a gente só para eu tirar fotografias. Mas isto é mesmo giro aqui, olhem. É mesmo muito bonito. E estou a gostar muito do dia 2, estou cansada porque estas duas últimas noites dormi muito, muito pouco. Mas está a ser muito giro. Não estou a querer gozar com nada, nem a ofender ninguém, mas estava toda a gente a roçar a mãozinha na pedra. Então o que é que nós fizemos? Também pusemos na rocha assim, naquelas rochas que era assim em curva, toda a gente entrou e roçava a mãozinha. Então nós fizemos a mesma coisa, só no caso de dar sorte ou não. Formamos uma fila gigante atrás de nós, mas pronto, tudo bem. Nós compramos esta medalha ali numas maquinazinhas. Ela é muito giro, tinha 4 diferentes e cada uma delas custava 2€. E nós escolhemos esta que era a geral, basicamente do sítio. Bem malta, então nós fomos ao McDonald's a almoçar a nossa casa tão gira. E depois acabamos por voltar para aqui, quase que dormi. Não, não foi quase, foi mesmo. Dormi algum bocado dentro do carro, porque eu estou realmente muito cansadita. Depois cheguei a casa e agora viemos dar uma voltinha por aqui. Só que aqui onde nós estamos, que é o meu tio vivo, não tem assim muita coisa, mas tem casas lindas. Tipo, olha esta casa aqui atrás de mim. É tão gira. Tem casas mesmo giras. Aqui, ali tem uma ponte com o Rui. E eles estavam a ver quem é que via o peixe primeiro. E é isso. Eu estou com uma voz um bocadinho estranha, porque eu estou cansada. E ali ao fundo tem montanhas, porque ele vive aqui na zona das montanhas. E dá para ver neve. Amanhã dá para ver mais, porque agora o tempo já está a aquecer. Mas eu vou tentar aproximar para lá a imagem para ver se vocês conseguem ver. Vocês conseguem ver aqui esta montanhazinha? Ela tem neve ali em cima. E de manhã ela estava mesmo com muita mais neve. E estava mesmo fofo. E eu estava com vontade de ir às montanhas. E olhem as ruas aqui. Aqui não tem nada de extraordinário, mas as ruas são todas muito bonitas. E tem casas muito giras mesmo. E é isto. Olhem que sentidos bonitos. Mesmo ali em cima tem um monte de casinhas. Casinhas. Casaronas. Casinhas casaronas. Olhem esta casa aqui. Super moderna. E estão mesmo giras as casas aqui. A sério. Gosto bem. Bem, eu vou agora tomar um banhinho. Então vou desmaquilhar antes de tomar banho. Se não, sério por tarde. E eu vou desmaquilhar porque entretanto já vamos filmar. Estou muito cansada estas últimas duas noites. Estou de mim muito mal. Então é isso. Vou desmaquilhar. Então, hoje é sábado e estamos a fazer a penúltima máscara. Ah, cheira. Vem, cheira a chicla. Esta máscara, apesar de dizer que é Cleia, ela é diferente das outras. Ela não está a secar. Ela está a ficar muito vistosa e parece que está a derreter na nossa pele. Bom dia. São dez e meia. Hoje é domingo e hoje é dia de nós voltarmos para casa. Eu estou super cansada. Olha a minha cara. Destas três noites dormi pouco, mas pronto. E também estou cheia de alergias porque tenho um cão, uma cadela. Aqui em casa dos mestiz, eu sou alérgica a cães. Eu ainda por cima tenho imenso pelo. Então, eu ando com as minhas alergias on fire. Ontem já tomei comprimido, ontem também, porque se não hoje estava mal. Mas acho que na minha voz se nota que eu estou fainhosa. Apesar de que eu estou sempre fainhosa. Vem ali, está tudo cheio de merda. E ali também. O que é que estou a pedir? Eu queria que nevasse aqui, na verdade, porque nunca vim nevar. Eu queria. Apesar de que eu fico no hotel de hoje, talvez, você e eu irão colar em casa. Apesar de que eu fico no hotel de hoje em dia. Já estou de volta a casa e o vídeo de hoje fica por aqui, espero que vocês tenham gostado de acompanhar, espero muito que vocês tenham gostado deste vídeo e se vocês gostaram não se esqueçam de deixar o goste do like e também de subscrever aqui em baixo no botãozinho vermelho para sermos cada vez mais, um beijo grande então e até ao próximo vídeo, tchau! Legendas por TIAGO ANDERSON